Já faz um tempo que eu não sou ninguém Não sinto nada e nada me faz bem Se me tocar serei o teu refém Já faz um tempo que eu não amo alguém O medo insiste, não te vou merecer Tu és um sonho que eu não sei esquecer Há tanto que eu só penso em te dizer Mudo os meus planos só para te ver Se me quiseres, juro esperar por ti Onde estiveres serás parte de mim Dá-me um sinal, juro pertenço a ti Chama por mim, chama por mim, chama por mim Vivo a sonhar Conto os dias, os minutos para te ver chegar Eu penso em mil e uma histórias para te contar Tu dás-me mil e um motivos para me apaixonar O medo insiste, não te vou merecer Tu és um sonho que eu não sei esquecer Há tanto que eu só penso em te dizer Mudo os meus planos só para te ver Ei Eu só te quero a ti Se me quiseres, juro esperar por ti Onde estiveres serás parte de mim Dá-me um sinal, juro pertenço a ti Chama por mim, chama por mim Vivo a sonhar Conto os dias, os minutos para te ver chegar Eu penso em mil e uma histórias para te contar Tu dás-me mil e um motivos Mil e um motivos para me apaixonar Se me quiseres, juro esperar por ti Onde estiveres serás parte de mim Dá-me um sinal, juro pertenço a ti Chama por mim, chama por mim Se me quiseres, juro esperar por ti Onde estiveres serás parte de mim Dá-me um sinal, juro pertenço a ti Chama por mim, chama por mim Chama por mim Conto os dias, os minutos para te ver chegar Eu só te quero a ti Tu dás-me mil e um motivos para me apaixonar Eu só te quero a ti